Bem-vindos ao Pudog Nerd! Vamos conferir agora os games mais esperados do mês de dezembro, então fica ligado aí! Bom, e é bom a gente lembrar que no dia 6 de dezembro a gente tem o GORI, que é a premiação do Game of the Year, a premiação que escolhe os melhores jogos do ano. E tradicionalmente a gente tem menos lançamentos de games nesse mês de dezembro. Bom, e no dia 4 a gente tem o lançamento do Just Cause 4, que tá saindo pra Playstation 4, Xbox One e PC. Bom, e o game se passa na nação de Solis, na América do Sul, né? E aqui o Rico Rodriguez vai ter que descobrir alguns mistérios sobre o passado dele, né? E as mecânicas vão envolver bastante o uso do traje planador e do gancho, além da gente poder pilotar vários veículos aqui, né? E a gente também vai enfrentar vários inimigos em condições climáticas extremas. A gente vai ter tornados, furacões, ciclones tropicais. Então vai ser aquela loucura de sempre da franquia, né? E no mesmo dia 4 a gente vai ter o lançamento do Mutant Year Zero, Road to Eden. Tá saindo pra Playstation 4, Xbox One e PC. E aqui a gente tem um game de aventura com uma pegada tática bem no estilo do X-Con. E aqui a gente controla um time de mutantes numa terra pós-humanos, né? E esse game ele foi desenvolvido por uma galera que trabalhou no Hitman e pelo co-criador do Payday. E eu acho que é bom a gente comentar que ele vai estar incluído na coletânea pra quem é assinante de Game Pass do Xbox One. E no dia 7 de dezembro a gente tem o lançamento do Super Smash Bros. Ultimate, que é exclusivo pro Nintendo Switch. E esse é mais um game dessa franquia clássica de luta, e muitos consideram um dos games mais aguardados do ano. Porque aqui a gente vai ter 74 lutadores, mais aqueles incluídos nos DLCs. Ou seja, são todos os lutadores que já fizeram parte dessa franquia. E são vários personagens da Nintendo, além de personagens de third parties. E além disso a gente vai ter também mais de 100 fases, mais de 100 cenários. Então dá pra dizer que esse é o Super Smash Bros. mais completo que a gente já teve, né? Nesse mesmo dia 7 a gente tem o lançamento do PlayerUnknown's Battlegrounds pro PlayStation 4. Então finalmente a galera do Play 4 vai poder curtir esse game, que já tinha saído pra PC e depois pra Xbox One. Então quem curte Battle Royale aqui vale a pena dar uma conferida no Play 4 também. E no dia 12 vai sair o Insurgency Sandstorm pra PC. E em 2019 vão sair versões também pra PlayStation 4 e Xbox One, mas ainda sem data. E o game ele já tinha sido adiado, então finalmente a gente vai conferir a versão final do game agora em dezembro, né? Ele é um FPS tático online com uma pegada bem parecida com a do CS. A diferença aqui é que o foco vai ser mais em objetivos específicos no game, né? Eu que curto esse estilo de game, vou dar uma conferida que eu tô bem curioso pra ver como ficou essa versão final. E aí pessoal, o que vocês acharam dessa lista de games mais aguardados por nós aqui no canal pra o mês de dezembro? Comentem aqui embaixo pra gente saber o que vocês acharam e quais games vocês mais estão esperando pra esse fim de ano. Não deixem de se inscrever no canal. E até a próxima! E até a próxima!